Olá, galerinha do meu canal! Eu estou aqui para fazer essa belezura com vocês. Meninas, não é criação minha, é da Roberta Liliane. É o laço simples no gabarito. Meninas, o gabarito que eu vou usar é este daqui. Olha que coisa mais linda, meninas, da Costanini. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Costanini e o contato da Costanini. Vão lá, faz o orçamento com eles. Meninas, eles têm coisas lindas, lindas, lindas. Olha só! Que régua mais linda, ó. Costanini, N laços. Então, vamos lá, meninas, para o passo a passo? Nós vamos precisar... Essa aqui é a fita número 5. Nós vamos precisar de 47,5 cm, mais ou menos. Aqui, meninas, eu vou colocar aqui, ó, só um pouquinho pra cá. Aí, eu venho com o bico de pato e firmo aqui. Vou pôr ele mais pra cá um pouquinho. Assim, eu pego o bico de pato e firmo aqui. Aí, eu venho, faço isso daqui, ó. Ah, desse lado, meninas. Ele quer fazer desse jeito. Ai, ai, meninas. Meninas e meninos, né? Porque não tem só meninas. Aí, eu dobro ele aqui um pouquinho. Aí, eu venho aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Eu venho aqui, dobro ele um pouquinho. Faço isso daqui. Ele tem que pegar aqui nesse cantinho. Aí, daqui, eu venho, faço isso daqui, ó. Aí, eu venho aqui, faço isso. E aqui, meninas, ele tem que vir aqui, ó. Ó, peraí. Vamos de novo. Ó, você entorta ele só um pouquinho. Aí, você vem, passa aqui. Se você quiser colocar um bico de pato aqui, vai ficar melhor. Aí, você vem aqui, ó. Faz isso daqui. Aqui, ó. Você põe ele reto aqui. Aí, você vem com a fita aqui. Ó, não sei se vocês estão entendendo, meninas. Mas, eu espero que esteja entendendo. Aí, eu firmo aqui. Ó, ele vai ficar... Aqui, ele vai ficar reto. Aqui, ele cruza e cruza de novo pra cá, ó. Aí, eu pego a linha com agulha. Venho aqui no meizinho, ó. Faço isso daqui e pego só uma linha aqui, uma parte aqui, ó. Aí, eu volto aqui, ó. Ó, volto aqui. Não sei se deu pra vocês verem, se saiu do foco aqui. Eu enfio aqui bem no meizinho e venho pra cá. Ele vem dessa parte. Aí, aqui, ó. Eu volto do outro lado. E tenho que sair perto do nozinho. Tirar ali. Vou fazer isso daqui. Aqui, eu tiro os bicos de pato. Puxo. Aí, meninas, ó. Não ficou aquela partezinha lá pra dentro? Eu venho... E puxo ela pra cá, ó. Ó. Vou puxar ela pra cá. Pronto. Ela tá aqui. Aí, aqui, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou virar essa parte pra lá. E a parte que tá por dentro pro meu lado. Eu pego aqui, ó. Aqui, não tem duas fitas aqui. Você vem, pega só uma fita, sobe. Aqui, você pega só uma fita e sobe. Ele vai ficar assim. Aí, você vem aqui no meizinho, ó. Essa linha tá aqui, né? Você vai dar só um pontinho pra firmar. Ó. Bem no meizinho, ó. Aí, você dá um pontinho aqui só pra firmar. Vou dar outro, meninas, pra ficar mais firme. Aí, aqui, eu vou pegar... Vou subir a fita aqui, ó. E vou fazer isso daqui, ó. Vou descer ela aqui pra baixo, ó. Vou pegar essa outra parte aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou descer. Ele vai ficar desse jeito aqui. Aí, aqui, ó. Eu venho, passo a linha aqui, ó. Um, duas, três. Puxo. Ó. Puxo. Pera aí, meninas. Não tá no meio certo. Se não ficar no meio certinho... Ele não fica bonito. Você vem aqui, faz isso. Aí, depois que você der as três voltinhas aí, que você puxa, ó. Firmando aqui, ó. Aí, aqui, eu venho... Aqui por baixo... E dou o meu nozinho. Vou dar o meu nozinho, porque não deu pra dar agora. Eu espero menos que vocês tenham entendido. Aí, eu faço isso daqui. Aqui, ele vai ficar assim, ó. Assim, essa fita aqui... Ó. Eu venho aqui, ó. E corto ela assim. Aí, eu venho e selo. Meninas, é bem fácil de fazer. Rápido. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa também. Eu não vou deixar muito grande. Ó, pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Ele tem que ficar mais ou menos esse tamanho aqui. Aí, eu corto aqui. Aí, eu venho e selo. Não quero colar as duas, as duas, as duas, as duas fitas juntos. Vou colar assim. Aqui, meninas, ó. Eu venho, corto a linha. Pronto. Meninas, também vamos precisar da cola quente. Ó, ele vai ficar assim. Vou puxar pra cá um pouquinho. Ó, ele vai ficar desse jeito. Aí, eu vou pegar... Eu não quero fazer ele desse jeito. Eu vou tentar fazer um nozinho. Então, eu vou pegar outra fita. Deixa eu ver. Eu vou fazer junto com vocês. Eu não fiz o teste. Eu vou dobrar aqui, ó. Ó. E eu vou tentar fazer o nozinho... Pra ficar com as duas cores. Ó. Ele vai ficar assim. Então, assim, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Aí, eu vou pegar, então, o normal. Vou fazer aqui, ó. Vou selar aqui. Não vou selar o outro lado. Aí, eu venho aqui, ó. Passo só um pouquinho de cola. Tiro essa linha aqui. E coloco isso daqui. Ó. Isso aqui é só pra firmar ele. E eu colocar o meu bico de pato ou a minha de seda. Aí, eu corto aqui. Vou selar. Se você não quiser fazer assim, não precisa, meninas. Isso aqui vai ser do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor. Ó. Ele vai ficar assim. Pode deixar até assim. Mas, como eu quero colocar o nozinho... Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou fazer assim. Vou pegar... Não. Vou fazer assim mesmo. Vou selar. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Ainda ficou grande. Vou cortar. Mais um pedacinho. Vou selar. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola. Não põe muito. Pra não vazar do outro lado. Vou fazer isso daqui. Ó. Fazer isso daqui. Vou segurar um pouquinho. Porque essa cola, ela é muito quente. Aí, ela tem que colar. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco um pouquinho de cola também. Ó. Vou fazer isso daqui. Firmar aqui um pouquinho. Porque eu vou pegar essa aqui e vou colocar aqui. Vou selar. Vou colocar a minha cola. Fazer isso daqui. E vou fazer assim. Aí, meninas. Olha que lindo. Aqui, meninas. Eu vou colocar a minha etiqueta. Se eu achar ela aqui nessa bagunça, né? Porque tá puro toquinho de fita. Essa fita aqui é linda. Eu comprei ela. Meninas, eu esqueci o nome da menina agora. Eu venho com a minha etiqueta. Coloco aqui. Coloco ela bem aqui no meio. Ó. Que aí, eu tampo. Essa é a emenda. Não era, né, meninas? Que eu tenho que colocar a meinha de seda. Vou tirar. Que eu vou colocar a minha meinha de seda. Ela na meinha de seda. Mas, não tem nada que aqui vou pôr na meinha de seda. Ó. Essas colinhas que sobram aqui, ó. Eu limpo com... Com a cetona, meninas. Ele não fica assim. Aí, eu venho aqui, ó. Vou ter que tirar essas colinhas. Olha. Como fica o dedo da gente. Aí, aqui, ó. Eu venho. Coloco um pouquinho de cola. Vou colocar ela bem aqui, ó. Ou... Depois, você coloca onde você quiser. Porque aqui, eu ainda vou colocar ela na meinha de seda, né? Às vezes, vai tampar. Se tampar, eu dou um jeito de pôr em outro lugar. Então, meninas. Essa é o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, vão lá. Deixem seu like. Adicione o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos, meninas. E, em breve, terá uma surpresinha pra vocês. Lá no Instagram. Um brindezinho pra vocês. Coisas da Costanine. Materiais da Costanine. Então, meninas. Logo, logo, eu falarei pra vocês. Como que vai ser o que vocês têm que fazer pra participar do brindezinho, tá? Beijinhos pra vocês. Até a próxima. Olha, meninas. Que lindo. Você pode fazer assim. Você pode fazer assim. Você pode colocar pérola. Você pode fazer o que quiser. Ele vai ficar lindo do mesmo jeito. Porque esse laço é lindo. É maravilhoso. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.